Uma bebedeira e uma discursão acabou com uma pessoa esfaqueada na Vila Santa Bárbara, na Zona Leste da capital. Os dois costumavam beber exatamente aqui. Muito sangue derramado, as pessoas aqui, o proprietário já lavou o local, mas foi agora há pouco. O Samu veio aqui, mas segundo populares, pessoas que estavam aqui, ele já saiu sem vida. Eles costumavam beber aqui, amigo? Sempre. Quem é o nome do rapaz que foi esfaqueado? O que morreu? Conhecido como Roxo. Roxo, e quem furou? Quem esfaqueou? Não, não estamos sabendo. No momento, disse que fugiu. Mas ele bebia aqui sempre? Sempre bebia aqui, todo mundo disse que era amigo, que um amigo desse aqui eu detesto, tá entendendo? Um amigo para me matar eu detesto. Todo amigo, todo mundo aqui, tá entendendo? Disse que fugiu. Simplesmente eu estava em casa, quando eu soube que tinha acontecido isso aí, eu vim aqui imediatamente, porque ela é meu amigo, o falecido. Mas o senhor conhece os dois? Conheço, é um amigo muito bem, o de esportivo. O que foi esfaqueado? É, o Roxo. Domingo agora ele me convidou para um evento que ia ter no campo do Raimundinho, um evento que ele ia fazer o aniversário dele, como mandou convidar até muitos amigos de time. E hoje, lamento muito, hoje eu sabia de uma história dessa. Quem furou ele? Era conhecido? Estava bebendo com ele? Como foi aqui essa confusão? Por quê? Não, tivemos uma discussão entre os dois, e o velho estava com a faca, e o Roxo estava com o cacetete, e o Roxo pegou pior. A polícia está no encalço, está fechando a área, e aqui também, no meio da rua, nós encontramos o irmão do rapaz que foi esfaqueado. Confirma, amigo, que o seu irmão faleceu? Uhum, confirma, faleceu ainda agora. Duas facadas? Duas facadas, fatal, né? O nome completo dele? Francisco Machado da Silva. O senhor vem do HUT, né? Não, eu estou vindo aqui, estou vindo aqui na casa onde o proprietário conheceu o cara que furou ele, né? Levou ele até uma parada de ônibus ali agora, aí a polícia, é um cabo da polícia também, né? Levou ele até uma parada de ônibus, disse que ele ia pegar o ônibus, não sei para onde. A gente está vendo aí agora. Mas um cabo que deu fuga? Ele, conhecido ele aqui, aí ele levou ele, chegou aí dizendo que queria o médico, e tal, levou ele até a Zequinha Freire. Eu acho que foi muito o contrário, a autoridade, para ver uma situação dessa, não era para prestar um tipo de socorro. Ele chegou a tomar banho aí, né? Ele chegou, levou para ali, conversa que não deu para me conformar, não. O senhor sabe o porquê da discussão lá? Não sei, está no meu trabalho, né? Só foi avisado já, né? Avisado agora, quando cheguei lá, ele estava com vida. E aí, infelizmente, quando eu vi ele, eu sabia que não dava. Ele estava muito amarelo, era moreno, mas... Quantos anos tinha o seu irmão? Meu irmão tinha, 38, ia fazer aniversário agora dia 12, domingo, entendeu? E o nome do senhor? É, Charles Machadras. O Charles é irmão do rapaz que foi esfaqueado, portanto, confirma, né? Aquela hora ali que a gente estava fazendo no local, o SAMU chegou, socorreu, tentou reanimá-lo, mas, infelizmente, não resistiu. Aqui está, portanto, a confirmação da morte do rapaz dispostista, conhecido como Roxo, muito conhecido, aqui na Zona Leste, principalmente na Santa Bárbara, onde estava naquele bar, como falamos, bebendo, de repente, começou uma discussão e ele foi esfaqueado, lamentavelmente, veio a falecer. A polícia está no encalço, porque soube que o elemento esteve aqui, o assassino acabou tomando banho e aí fugiu. A polícia está tentando localizá-lo nessa região.